Ele escolhe sua vítima dedo e prepara sua armadilha Geralmente são mulheres lindas, diz que é casa e também de família Ele trata com muito carinho e com exagerado amor Se mostrando ser um bom moço, educado e trabalhador Ela sente a mais desejada e começa a falar pra amiga Encontrou a sua alma gêmea, hoje está com o amor da sua vida De repente começa o ciúme, ela acha até bonitinho Foi o jeito que ele encontrou, para demonstrar seu carinho O ciúme só vai aumentando e não percebe a mulher Que já excluiu amizade, usa a roupa que ele quer E quando briga sem motivo, ela que pede desculpa Ele colocou na sua mente, que é mesmo a sua culpa Aí que começa o inferno, ela começa a se cobrar No fundo, no fundo ele me ama, eu que tenho que mudar Ela começa a se afastar, até mesmo da sua família Geralmente começa a engordar, os seus olhos que já não brilham Esconde a tristeza da alma, e o vazio no seu coração A mina que tinha liberdade, hoje se sente na prisão Ela pensa tanto pior, até mesmo no suicídio Ele é o passo de conseguir, cometer o seu feminicídio Mas tudo pode mudar, basta você entender Você precisa se amar, para voltar a viver Mas tudo pode mudar, basta você entender Você precisa se amar, para voltar a viver Nós precisamos entender, que ninguém é de ninguém Nós só queremos viver, com quem nos faz bem E temos que tentar mudar, a nossa visão do mundo O medo de perder, nos consome a cada segundo A baixa autoestima, nos faz ficar doente Desconta nos parceiros, as frustrações da gente Quando nos sentimos bem, fazemos o outro também Sentir a felicidade, que a gente tem Mas tudo pode mudar, basta você entender Basta você entender, basta você entender Que tudo pode mudar, para voltar a viver Mas tudo pode mudar, basta você entender Você precisa se amar, para voltar a viver Você precisa se amar, para voltar a viver